Olá viajantes, sejam muito bem-vindos ao Fala Manu. Fala Manu agora com uma novidade, estamos no YouTube também, pelo menos esse episódio, porque hoje eu tenho um assistente, o Maxwell tá aqui em casa, seja bem-vindo Mac. É, tô aqui escondido, mas tô aqui, tô aqui atrás, ó minha mãozinha. Vai ter alguns comentários aí do Mac, mas qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje são 10 comidas italianas que a gente come no Brasil, mas que na verdade não existe aqui na Itália. E aí, polêmica? Bora, vem comigo! E o primeiro prato é um que eu adoro, bife a parmegiana. Bife a parmegiana a gente chegou aqui na Itália, tava esperando comer esse bife a parmegiana, mas cadê ele? Ele não existe. Na verdade, o que existe é a berinjela parmegiana, né? Que seria melanzane a parmegiana, que nada mais é do que a nossa lasanha de berinjela no Brasil. É uma berinjela frita e feita a camadas como uma lasanha. Aqui se chama melanzane a parmegiana ou melanzane a la parmegiana. E aí esse tal de bife a parmegiana não existe aqui. Eu fazendo as pesquisas, o que eu encontrei mais próximo é uma carne a pizzaiola. Seria um pouco mais próximo ao bife parmegiana. Mas essa carne, ela não é frita, igual a gente frita antes, né? A gente enfarinha ela e frita. Mas sim, ela é feita no molho de tomate. E algumas receitas sugerem colocar queijo. Então seria a receita um pouquinho mais próxima daquela que a gente tem no Brasil. Mas mesmo assim, não existe, não é igual. Outra comida que é uma delícia no Brasil é a famosa linguiça calabresa. Ela é muito boa, mas aqui não existe. Na verdade, na calabra pode... Ela tem linguiça na calabra, mas ela não se chamaria, né? Calabresa e sim calabrese. Que é de origem calabrese, que vem da calabria. Mas não existe uma linguiça específica que aqui eles falam Não, essa linguiça é calabrese. Não, não tem essa, não. E também não existe linguiça, né? Existe salsicha. Aqui se chama salsitia. Então seria uma salsitia, que é linguiça em italiano. Uma coisa que a minha avó preparava sempre e era uma delícia é a tal da sardela. Existe, mas é diferente. Então eu vou ter que fazer um adendo aí. A sardela no Brasil é preparada com sardinha ou alite, se não me engano. Pimentão e tomate, molho de tomate. É uma delícia, normalmente a gente come com torradinha. Aqui na Itália, a sardela é bem diferente. No sentido que é, não é preparado com alite, nem sardinha. Mas é preparado com peixinho branco bem pequenininho e peperontino, que seria pimenta bem picante. Então é uma salsa, né? Eles falam salsa pra molho. É um molho bem picantezinho. E eu acredito que seja a anduia do mar, né? A versão... Fica com a anduia, né? A anduia também é uma salsa, um molho picante, calabrese, que vem da calabria, como eu disse antes. E na verdade ele é feito com carne de porco. E é muito gostoso. É um molhinho bem, bem, bem picante mesmo. Normalmente eles colocam pra acompanhamento, tanto numa torradinha, quanto pra você comer ali, tipo, uma refeição, uma massa. E é bem saboroso. Então a sardela seria a versão mar desse molhinho. Esse daí eu queria experimentar. Eu não sabia que existia. É, eu fui pesquisando, anduia, eu adoro. Fogazza. Fogazza existe só na Itália... Na Itália não. Fogazza existe só no Brasil. Em italiano eu só achei como sobrenome, gente. Porque não existe, não existe mesmo. Mas a calzone existe. Então, fogazza no Brasil é um calzone. Aliás, tem algumas pizzarias que chamam já de calzone, que seria o nome correto. Ou então pode ser chamado de... Fogazza não é... não é que eles estão errando falar focaccia? Não, porque a fogazza, ela é a pizza fechada e frita. A focaccia é a pizza grossa e fofinha, só que ela é quadrada. Ah, sim, sim. Eu sei, mas a questão é que no Brasil eles não estão errando, será? Não sei, porque é escrito com a letra Z. Então, fogazza, igual pizza. Mas fogazza. É, fogazza. Com G. Com Z. Ou então tem a versão da pulha, né? Que é o panzerotto, que é uma delícia também. Aí é um pouquinho menor e é frito também, né? É uma massinha de pizza frita com recheio. Aí você escolhe o recheio que você quer e é uma delícia. Rondelli, rondelli, ou rondelli, né? Como se fala no Brasil. Não existe. Não existe, não existe, não existe. Rondelli é aquela massinha que parece um rocombole. Sim. É aquela massinha enroladinha. Eu nunca vi. O que eu encontrei, assim, pesquisando, porque a gente ainda não comeu rondelli aqui. Não, nada parecido. Não, foi um, chama rotolini de massa fresca, de pasta fresca, né? Seria em italiano. Que seria essa, pequenas massas enroladas de massa fresca e esse é um prato típico da Emília Romana. Então seria um prato típico de uma região da Itália. Como a gente está um pouco distante dessa região, a gente nunca experimentou. Talvez é um prato para a gente experimentar, né? Eu acho que eu tenho um recorde que a gente comeu alguma coisa que era umas massinhas com queijo. Eu acho que eu comi aqui no Cotinho ainda, não lembro. Ou eu fiz em casa. É, pode ser. Mas não era a rondelli, porque eu lembro como que era, lembro que eu comprava já congelado, assim, enfim, enroladinho. Sim, no Brasil vende. Vende congelado e vende como comida italiana. Aliás, falando sobre coisas que eu já fiz aqui em casa, eu já fiz macarrão com... Ai, como é que chama aquelas bolinhas de carne? É, perpetini. Sim, com almôndegas, né? Espaguete com almôndegas. O espaguete com almôndegas também não existe aqui. Existe almôndega e existe o espaguete, mas eles são servidos separados. Eles não são servidos juntos. Por quê? A almôndega, o italiano considera como o segundo prato, que seria o prato de carne. Então, vai vir servido almôndega, inclusive ao sugo, que seria o molho, ou então a almôndega frita, que eles fazem também, mas com acompanhamento que vai ser com verdura, legumes. Mas ele não vai vir dentro do macarrão, porque eles não consideram um prato único. E sim, separado. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Apesar que a gente já comeu a bolonhesa em Bolonha, que é parecido, que vem a carne, mas não vem bolinha. Então, já que você falou da bolonhesa, o espaguete e a bolonhesa não existem. Pã, pã, pã. Porque o italiano é muito cri-cri com as massas dele. Então, tem a massa certa para o molho certo. Ah, é verdade, porque nós fazemos espaguete. Eu não estava pensando, mas não como assim, a gente comeu. O espaguete a bolonhesa, ele ficou famoso nos Estados Unidos e aí depois foi para o mundo. Por quê? O que acontece? Na verdade, a massa certa para o molho bolonhesa, que na verdade é ragu a bolonhesa. Sim, mas é ragu, molho... Porque o ragu é a carne feita, a carne moída, feita nesse molho por horas, que não é rapidão não, são horas de cozimento, porque esse molho tem que ter esse sabor aí do ragu. E é bolonhesa porque vem de Bolonha, da cidade de Bolonha. É um prato típico de Bolonha. E aí é ragu a bolonhesa e aí a massa específica para ser servida com esse ragu é o tagliatelle, que é aquela massa achatadinha. É uma pasta longa, né, como seria do espaguete, mas é o tagliatelle. Se você for para a Bolonha, você vai comer tagliatelle... A ragu. Al ragu, ou tagliatelle bolonhesa, que eu acho que é um pouco mais turístico para o pessoal ligar o nome. Mas vai ser al ragu. É verdade, não é espaguete. A gente foi lá para comer, mas eu não tinha... A gente comeu tagliatelle e ragu. Sim, mas eu não tinha que prestar atenção que era tagliatelle e não espaguete. Para quem não sabe a diferença, o espaguete é o redondinho, fininho, cabelinho. Sim. Não tão fininho assim. É, o espaguete é o fino e o tagliatelle é a massa achatada. E aí dá para entender por quê. É uma massa fresca. E aí uma massa fresca é mais difícil de ser elaborada. Então o que eles fizeram? Eles adaptaram, né? Eles chamam de pasta de grano duro. Quando é essa pasta que você compra nas caixas do supermercado, né? Que essas pastas duras, não são frescas. Então começaram a fazer com o espaguete que ficava mais fácil. E daí ficou famoso. Ficou mais famoso aquele do que o nosso aqui da Itália. Mas é bom, muito bom. É muito bom, vale muito a pena. Último prato salgado aí que eu vou falar, que é a pizza de peperoni. Se você pedir uma pizza de peperoni na Itália, achando que vai ser a pizza de peperoni que está no Brasil, você vai ter uma pequena surpresa quando você abrir a caixa. Porque, na verdade, peperoni aqui não é aquela linguiça picante. Não é aquela, sei lá, um salame picante, né? O peperoni é. É, na verdade, pimentão. Mas acho que isso é muito americano também. Essa cultura do peperoni é americana. Sim, é americano. E aí o pessoal acha que é italiano, mas não. E aí eu já vi vários casos de pessoal na internet que vem turista, vem aqui pra Itália, pede uma pizza de peperoni, porque acho que também está arrasando falando italiano. Está falando italiano. Mas na hora que chega o prato, o pessoal fala, mas eu não pedi essa pizza, eu pedi peperoni. E a pessoa, peperoni. Porque é pimentão. É uma delícia, inclusive. Eu adoro pimentão daqui. Sim, mas já não é pra qualquer um, né? Não é qualquer um que come. É que as pizzas são muito diferentes do Brasil. Muito, muito diferente. Que, inclusive, tem um episódio, não fala Manu, mas é na versão só podcast, falando só sobre pizza. Se você quiser ouvir, ficou curioso, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu gosto de falar sobre comida. Por que não, né? Estou aqui na Itália, no país que só fala de comida. E aí, corre lá ouvir. Também tem um episódio falando sobre comida. Esse doce tem nome italiano, mas também não é italiano. Palha italiana. A palha italiana é um doce muito gostoso, por sinal, que é praticamente feito com brigadeiro. É bolachinha de maisena, picadinha assim. Aí depois, por cima, você coloca um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Eu estou com o nome italiano, que é zucchero a velo. É bom que vocês já vão aprendendo italiano junto, maravilhoso. Aqui existe algo parecido, mas não é igual. Que é o salame de chocolate. O salame al chocolate. É diferente. A gente tem o salame de chocolate também no Brasil, mas também ainda é feito com leite condensado. Acontece que o leite condensado é muito usado na culinária brasileira para fazer doces brasileiros. Aqui existe o leite condensado, é usado para algumas coisas, mas não é igual no Brasil. No Brasil, a gente usa muito leite condensado. Aqui, em casos específicos. Então, eles não vão socar leite condensado em tudo, que, por sinal, eu não acho que fica ruim, tá? Eu amo leite condensado. No Brasil, você encontra até os latões de leite condensado. Verdade. Aliás, o meu pai coloca leite condensado em tudo, em tudo. Até sorvete. Ele coloca em... Tudo ele coloca leite condensado. É formigão. Diabete é pitana. Mas aqui, o salame de chocolate, ele, na verdade, ele é feito também com bolachinhas picadas, mas, normalmente, eles colocam algum tipo de noz. Então, vai ser o avelã. Normalmente, eles colocam, que é muito bom. E chocolate derretido. Então, não tem nada de leite condensado. Então, é algo parecido, mas não é igual. Então, não existe. Sorvete napolitano. Que aliás, eu falei napolitano, mas, no Brasil, se chama sorvete napolitano, que é um sabor, né? Que é aquele sabor que vem o trio de baunilha, ou coco, não lembro. Chocolate e morango. Não tem aqui, gente. A gente nunca achou. Tipo, apesar deles venderem também o gelato, né? Que sorvetinho italiano. Em potes também, no supermercado. A gente nunca viu esse trio. E aí, se fosse napolitano, é um nome que deram no Brasil. Porque se fosse de Nápoles, seria napoletano, que vem de Nápoles. Mas, realmente, não tem, não. Nunca vi. Você já viu essa combinação? Não. A gente... É muito comum a gente pegar o sorvetinho de corneta, assim, né? E colocar duas bolas. Todo mundo faz isso. Sim, sim. A gente pega o cascão, né? E coloca as duas bolas. Mas esse trio aí de sabores... Não. Quando a gente vai comprar os potes, também. É sempre um sabor. Não é que tem. Nunca vi. Último doce e último também prato aqui, que eu vou falar, que não existe de novo. E não existe mesmo. E o mais engraçado é que eu entrei em sites pra ver a receita, pra ver se eu achava alguma coisa parecida, algum prato parecido aqui na Itália. Vi... Entrei em sites italianos, italiana falando que não realmente existe, e sites brasileiros falando que é uma receita típica italiana. E aí, eu acho muito engraçado, porque muito provavelmente as pessoas estão repetindo uma informação que elas receberam quando eram crianças, sei lá, a mãe fazia. E aí, continuou fazendo, né? E repetindo que não, é Itália. Que é a cassarola italiana. A cassarola italiana, o Marco tá até fazendo uma cara aqui de tipo, que prato que é esse? É um doce. É um doce. Mas eu tinha comido com outro nome, pela receita, assim, que eu vi. Que é como... É tipo um pudim, só que ele vai queijo parmesão. Cheesecake. Não, é tipo uma queijadinha. Ah, sim. É. Um quindim. Quindim também, né? Não, é quindim, vai muitas gemas. Que é uma delícia também, eu amo quindim. Quindim é aquele bem amarelinho. Sim. A cassarola, ela é tipo um bolo cremoso com queijo. E aí, quando você coloca o queijo, ele fica numa camada. E aí, é muito gostoso, porque tem esse... Eu adoro queijadinha, por exemplo, porque tem essa quebra de sabor. Eu adoro o agridoce, né? Tipo, misturar o salgado com o doce. Não é à toa que eles colocam, às vezes, flor de sal em algumas receitas de doce, porque o sal, ele abre o paladar. E aí, você sente mais o doce. Então, fica muito mais saboroso dentro da boca, né? Fica salivando. Que delícia. E aí, essa receita eu fiquei até com vontade de fazer aqui em casa, porque eu nunca fiz. E eu acho que, nossa, os italianos achariam um crime, assim, você colocar um queijo parmesão, que seria o formato parmegiano, num doce. Eu nunca vi colocar um parmegiano num doce, porque é um queijo nobre, não é um queijo qualquer, porque ele exige um tempo de maturação. E ele também, o parmesão, é totalmente diferente do parmesão que a gente encontra no Brasil. Se eu ficar aqui, eu tenho uma lista de coisas que são diferentes. Mas é que no Brasil é tipo parmesão. É tipo parmesão, verdade. Não é parmesão, porque o parmesão tem que participar da concessionária, ser validado, para poder ser chamado de parmegiano e radiano. Sim, que é uma coisa que eu expliquei, inclusive, lá no episódio que está aqui na descrição. Depois você vai lá ouvir, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas, realmente, é caçarola... E a receita se chama caçarola italiana. Então, não existe, gente. Não tem esse bolo salgado, doce barra salgado aqui. Não tem. Acho que o nome... Às vezes, eu estava pensando depois sobre a ligação, como que chegou nessa ligação. Talvez tenha vindo da caceruola. É uma panela grande aqui na Itália. Então, ela não tem nada a ver com uma receita, e sim uma panela, uma cacerola, para a pessoa cozinhar. E esses foram todos os pratos que eu fiquei até com fome. Aliás, eu ainda não almocei. Nós ainda não almoçamos. Eu vou preparar aí uma pasta, óbvio, para a gente comer depois desse assunto sobre comida. E não se esqueça, se você sabe de algum outro prato que você come no Brasil, que ficou famoso por ser italiano, mas não é italiano, deixa aqui embaixo, porque eu tenho certeza que essa lista só aumenta. E não se esqueça, deixa aquele like, e se inscreve no canal. Uma ótima youtuber. Se inscreve no canal. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, Mac. Tchau, tchau.